Porque o viver da música vai muito além disso. Dificilmente um compositor vai falar assim, vou viver só da composição. No Brasil não vai conseguir. Ele vai ter que fazer pelo menos as apresentações dele para cantar o sucesso dele lá. Pelo menos isso vai. Então ele vai ter que estudar um pouquinho de violão, ou o que ele for tocar, um piano, ou um cavaquinho. Porque aquilo faz parte do show dele. Ele vai ter que estudar um pouquinho de canto. Então sempre vai parar no... Tem que estudar um pouco. O caminho é bem mais longo. Você está me fazendo lembrar muito, Tiago, da questão do concurso que eu comentei contigo. Que você vai falando e eu vou sentindo o que eu senti quando eu ouvi muitas músicas. Da falta de cuidado. Vender o produto de uma forma tão... Cara, eu ouvi músicas boas, que a gente falou, poxa, música boa. Só que o cara gravou com o celular, o celular parece que estava a dois metros dele. Não dá nem para entender o que está contando. Não dá para entender. Então, pessoal, as dicas estão aí. Exatamente. Vamos prestar atenção. E outra, a tecnologia está aí para te ajudar. E não é que custa... Isso que eu ia falar. Não custa, cara. Não custa. Tem coisa boa para se fazer música? Custando pouco. Equipamento que grava legal? Custando pouco. Deixa de sair três finais de semana aí, de comer uma pizza e gasta 500 reais para comprar um gravadorzinho legal. Sabe? E aí você vai pegar gosto pela coisa, aí você vai comprar um microfonezinho, vai gastar mais 500 ali no microfone. Pronto. E tem o consenso também, né? Eu ouvi de uma pessoa... De duas pessoas... Engraçado. Eu ouvi de duas pessoas que eu não vou lembrar agora. Nesse horário eu já não lembro. Mas assim, é muito difícil você falar e apagar a chama do sonho de uma pessoa, né? Só que... Frustrar, né? Só que tem que ter um bom senso também, né? A pessoa ter um senso crítico de uma coisa que ela faz também, cara. E é difícil, né? Envolve sonho, né, cara? Como é que você vai... Você tem que tomar um cuidado para falar, né? Mas só que também... Eu, assim, as pessoas quando me mandam uma música... Tem muita gente que me procura me mandando música perguntando o que eu acho. Não dá para fazer isso. Porque eu não gostei não significa que a música não é boa. É do meu paladar. Para o meu paladar não é legal. E não significa que aquela música não pode entrar num trabalho e tocar e ser sucesso. Tem tanta porcaria que faz sucesso que eu falo, meu Deus do céu, não é possível. Infelizmente. Mas que o povo consome. Então, aí eu vou falar, pô, a sua música é ruim. Aí fulano de... Um outro, um artista grava, história, ele vai falar assim, Ah, tá vendo? Tiago não entende nada. Não, não, para mim não é legal. Isso é muito delicado. E também pode ser que eu fale, nossa, a sua música é fantástica. E ninguém grava e fala, pô, você falou que é uma música na boira. É muito relativo. Primeiro que eu nem tenho capacidade para fazer isso. Por mais que eu tenha músicas gravadas, o meu gosto é o meu gosto. Não dá para eu falar se aquela música é boa ou se aquela música... Eu posso falar se aquela música é boa para mim. Para mim é boa. Você gosta, né? É uma coisa. Mas eu também não posso falar, agora eu vou ficar fazendo auditoria de música para falar para o pessoal se é boa ou se não é. Não dá. E às vezes o pessoal fala, pô, mas não dá para você só dar um toque. Então eu falo, cara, mas é muito relativo. De repente eu vou escutar a sua música e vou falar, para mim nada presta. Dessa música, para mim está tudo ruim. A melodia é ruim, é previsível. A harmonia é previsível. A letra piorou. E você vai falar assim, meu Deus, parei de compor. Eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso. Você é responsável. Eu não vou. Eu não vou. Agora, o pessoal me manda a música para as produções que eu faço e eu falo, ó, se alguma coisa agradar, eu vou te procurar. E em alguns casos até me procuram e eu falo assim, ele fala, ah, eu te mandei. E até estava a música, de repente, entre as eu falo, aquela música é legal. Mas porque estava entre as músicas que foram selecionadas. Aí eu lembro e falo, aquilo é legal. Se ninguém gravar, pode ser que num trabalho ela pinte. E acontece mesmo. No outro trabalho eu acabo apresentando e no outro grupo gravo. Mas se eu for dar feedback para todo mundo que me manda a música... Primeiro que você não vai ter tempo de fazer as suas coisas, o seu trabalho. Exatamente. As pessoas têm que ter esse bom senso também de, às vezes, entender também, porque... Falta bom senso demais nesse nosso meio, nesse aspecto. É muito difícil o pessoal entender que não é ético. Isso. Não é ético. Você tem que ter um pouquinho de bom senso, um pouquinho de ético e falar, pô, deixa eu chegar direitinho. Vou mandar, se a música for boa, a música vai entrar. Se não entrar ali, eu vou mandar para outro. Acreditar no que você faz. E tem uma coisa também, aquela velha história. Quando a coisa é bem feita, o trabalho é bem feito, uma hora alguém vai ver. Não tem para onde correr. Se você faz direito, você vai ser gravado. Se você não for gravado agora, você vai ser gravado já já. Vai ser gravado. Se a música é boa, vai ser gravado. Se você mandar violão e voz bem gravadinho, vão gravar. E vão gravar. Ó, eu não estou falando só de mim, não. Eu estou falando já de amigos próximos. Escutam tudo o que chega. Escutam, cara. Escutam. Infelizmente, 80% é groselha. Mas escutam tudo o que chega. E esse lance, então, de panela, na verdade... Que isso não existe, eu não posso falar. Mas assim, eu vou falar de alguns... Eu tenho alguns amigos aqui. O Pezinho acabou de escolher um repertório para um grande artista agora. E ele falou, Thiago, eu estou gravando bastante gente nesse trabalho, cara. Gente que não é muito gravado. Tem compositor novo lá que eu vou gravar. Trabalho grande. Ele, quando faz o trabalho da Turma do Pagode, escuta tudo. O Prateado escuta muita coisa. Muita coisa mesmo. Agora, se você não manda com o mínimo de qualidade, e se a música não é, você não pode culpar o sistema por isso. O sistema... A gente já não está bem das pernas gravando coisas razoáveis. Vai gravar música ruim só porque você acha que é... E também, assim, a gente tem que... Não pode tirar a qualidade desses que sempre são gravados porque não é à toa. Não, eu também... Lá, quando eu comecei a mandar tudo e tal, existia... A gente acompanhava a famosa ficha técnica. Eu sempre comprei CD e olhava lá para ver quem eram os compositores porque eu gostava disso, além de ser compositor também. Então eu via lá. Eu via Chiquinho dos Santos, eu via o Délcio, eu via André Reinato, eu via um monte de gente. Claudinho de Oliveira, um monte de Carica, Prateado, Picolé. Para eu chegar a ter o meu nome lá, não foi um CD que eu li com esses nomes. Foram centenas de CDs, até eu falar, poxa, aquela música ali, Carica, Prateado. Tiago Alexandre, Milhas... Meu Deus! Mas isso foram anos e anos, fazendo, gravando. E mandava achando, eu falava, poxa, por que minha música não é gravada, cara? O que será que eu estou fazendo? Não, eu vou continuar fazendo. E escutava os caras falando, Tiago, é esse caminho, vai chegar, vai chegar. O Prateado começou a gravar músicas minhas. Eu conheci o Prateado, pessoalmente, cara, quase, sei lá, sete anos depois dele gravar música minha. Ele gravava sete anos música minha e a gente não se conhecia. Se falava por telefone, nem tinha essa parada de WhatsApp. Não, manda que eu vou gravar fulano de tal. Mandava por e-mail, não tinha WhatsApp pra mandar. E ele já gravava, aí eu conheci ele pessoalmente. Mas até eu chegar lá, essa parada, foram anos e anos mandando e não bateu, não bateu, não bateu, não bateu. Uma hora, chega. Acho que é a persistência, né, a palavra é essa. Sim, só que o bom senso que é aquilo que você falou. Tiagão, queria te agradecer, velho. Muito obrigado. Foi um workshop, viu? Acho que eu não vou botar no título aqui. Ah, entrevista, bate-papo, workshop para os compositores. É muito bacana, assim, eu acredito que muito compositor... Eu sou um gatinho nesse outro trilhão. Não, eu vou falar por você, então. Vou ousar. Não, brincadeira, assim, brincadeiras à parte, eu acho que foi muito proveitoso. Eu acho que tem muita dica aí, pessoal, para quem está com esse sonho de ser compositor. Eu queria te agradecer muito, viu? Espero que você tenha curtido e... Eu, como já te disse, sou grato a você por estar fazendo, estar mexendo nesse bolo aí que estava frio, né, ninguém estava falando, e a gente precisa continuar falando disso, da necessidade das pessoas usarem. A gente precisa divulgar a ficha técnica, precisa divulgar o compositor, os músicos que gravam. A gente precisa ir um pouco mais para cima das plataformas digitais. Elas têm que acrescentar essas informações nas músicas. É, não coloca. Não coloca. A gente precisa ir para cima disso para colocarem, para ter a informação lá do autor. Pelo menos do autor, iniciar com o autor. Ganhamos essa batalha, agora tem que se colocar a ficha técnica de cada faixa lá. Isso não é um bicho de sete cabeças. Dá para fazer. Não é interessante fazer porque tem um custinho. Mas tem que se fazer. Já se paga ridiculamente o autor em plataformas digitais. Não vou nem entrar nesse mérito. O que estão pagando é... Não, não dá, não dá. E você ainda não divulga quem fez, responsável pela obra. E você está mexendo nesse bolo. Pode ser o início aí das pessoas falando, pô, precisa mexer mesmo, é importante. O autor é importante. A gente está falando de uma coisa básica, o autor. Se não tiver o autor, não tem o artista. Só tem o artista que é o autor. O que não é, não existe. Ou seja, mais de 50% não vai existir. E tem tanto artista que não faz questão nenhuma de falar quem é o compositor. Tem muitos que fazem questão, graças a Deus. Mas tem artista que não faz questão. Às vezes na hora esquece, tem uns casos engraçados. Tem o compositor, não lembro. A condição, a situação, a TV é ridícula. É chato. E é outra. O cara se sente pequeno. Você fala, poxa, eu fiz a música, o cara gravou. Eu sou tão feliz por esse artista ter gravado essa música que o cara nem do meu nome falou num programa de rádio. Foi até de outro segmento que eu lembrei dessa história aqui agora. Mas enfim. Pelo menos essa conta não é nossa. Foi no Jô Soares. Eu vou botar o vídeo na descrição. Eu não guardo nem dinheiro, eu vou guardar a segreda. O Jô Soares perguntou pro cara, tá, mas esse sucessão e tal, mas de quem é a música? Quem foi? Foi um... O Pablo, acho que foi o Pablo. É, foi. O Pablo, você não assiste mesmo, Pablo? Foi. Mas ele perguntou pro Pablo, Pablo, essa música aqui é de quem? Ah, não sei. O Jô Soares, como é que você não sabe, cara? A música que tá te fazendo esse sucesso é o desrespeito ao compositor. A minha mãe tava, a minha mãe, a minha veia musical, meu pai é músico também, mas a minha veia musical, ela vem muito da minha mãe. Tudo que eu escuto e tal, a minha mãe que me criou dessa forma, né? Principalmente o Roberto Carlos, que eu sou, eu tô na fase do Roberto Carlos, eu ouço o Roberto Carlos. Tá destrinchando o Roberto Carlos. Nossa, eu adoro o Roberto Carlos, cara. Eu acho ele, não é à toa, sabe? É fantástico. E ela falou, e a gente tava falando disso esses dias, e ela falou de um apresentador que faz questão de falar de quem é a música, é o Raul Gil. É, o Raul Gil. Ele fala, quando um candidato, um calouro vai lá cantar, ou mesmo um artista, essa música é de quem? Aí o cara fala, vamos supor, é do Roupa Nova. Ele fala, não, mas quem é o autor? Tô perguntando de quem é a música. Não é do Roupa Nova. Quem é o autor? Quem são os autores, né? E é um dos poucos que faz isso, né? E é necessário, né? Tem um mais, Raul Gil. É, precisamos de mais uns 10 aí.